Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar para você como que faz para você usar o QR Code do WhatsApp. É isso aí. O WhatsApp agora, semana retrasada, lançou a opção onde você pode estar usando e divulgando o seu QR Code. Então não precisa mais passar o número teu do telefone. Então quando você for divulgar em uma arte gráfica ou nas suas redes sociais mesmo, você pode colocar lá um QR Code na lateral ou aonde você preferir. E as pessoas que querem saber ou entrar em contato contigo vão lá e só fazem uma leitura do QR Code. Ficou bem legal agora também uma outra mudança do WhatsApp. Então vou mostrar para ti como é que funciona e como que faz para você utilizar. Vamos lá. Muito bem então pessoal, eu já estou com o celular aqui ao lado e a primeira dica que eu já vou falar é que você tem que verificar se o teu WhatsApp está na versão beta e se ele está atualizado para que você já tenha a opção de QR Code lá configurada, configurada não, já esteja disponível para o teu aparelho. Tá bom? Então conferir o que ele está atualizado, é a versão beta, bora. Vamos lá então ver como é que ficou, como que faz. Então você vai acessar aqui o WhatsApp. Lembrando que no WhatsApp Business ainda não tem. Então vamos lá no WhatsApp. Então no WhatsApp você vai clicar nos três risquinhos lá em cima. Clicou lá em cima vai em configurações. Configurações você pode ver ali que no lado do teu nome já aparece um símbolozinho de QR Code. Então você vai simplesmente clicar nele ali. Pronto. Está aí. Esse é o meu QR Code. Beleza? Então se eu quero divulgar então para as pessoas ou colocar em alguma rede social ou em alguma criação de alguma arte gráfica ou qualquer outra coisa que eu queira divulgar, simplesmente eu vou compartilhar então. Vou compartilhar com quem eu quiser ou onde for. Então eu vou enviar aqui para o meu WhatsApp Business para mim testar, mostrar para vocês como que fica. Como que ele vai aparecer lá. Vai aparecer assim. Então olá, adicione no meu WhatsApp e tal. Aparece aqui. Eu vou enviar. Você pode configurar, escrever o que você quiser depois ali. Beleza? Então vamos imaginar aqui. Então eu vou mostrar aqui na tela do computador ali. Como que eu vou fazer a leitura desse QR Code. Vamos já mostrar para você como que você vai fazer se você ver o QR Code com o teu celular. E como que você vai fazer para desbloquear, para fazer a leitura. Então vamos lá. Então pessoal. Eu vou mostrar no computador aqui. Mas simula que você pode estar utilizando um computador. Se for em outro celular. Então você vai vir aqui. Por exemplo aqui. Eu vou vir aqui na minha mensagem que eu mandei. Olha só. Aparece eu aqui. Eu dou um clique em cima. E aqui no meu celular. O que eu vou ter que fazer? Como a gente faz aquela leitura do WhatsApp Web no computador. Você vai fazer quase a mesma coisa. Você vai vir aqui no teu WhatsApp para ler. Agora vamos lá. Já mostrei como fazer para criar o teu QR Code. Agora eu vou mostrar como você vai fazer para ler o QR Code de uma pessoa. Na tela, do celular ou no computador. Você vai vir aqui em cima. Configurações. Em QR Code aqui. Você vai clicar em Scanear QR Code. Clicou aqui. Ele vai pedir uma informação para ti. Olha só. Nem para você mirar ali. Eu já até tinha feito um teste antes. Então você mira ali. Pessoal. Você mirou ali. Aí já aparece. O WhatsApp. Número contato. Ok. Então, aguardando ali. Aí tu pode adicionar no teu celular ou iniciar a chamar a conversa. Beleza, pessoal? Tá. Mostrei aqui então. Já também no computador. Isso você pode estar fazendo na tela do celular. Quando alguém envia para ti. Então você vai fazer essa leitura. Agora, pessoal, o seguinte. Uma informação importante. Você acabou divulgando nas redes sociais o seu QR Code. Mas você quer. Você está daqui a pouco tendo muitas pessoas que estão chamando. Mas você não quer mais que esse QR Code fique válido. Você quer alterar ele. Quer mudar ele. Então o que você vai fazer? Então, pessoal. O que você vai fazer se você quiser mudar o seu QR Code? Simplesmente você vai vir aqui na tela. Vai fazer novamente os mesmos passos. Eu vou voltar aqui para mostrar bem. Certo? Você vai vir nos três risquinhos. Configurações. Vai ter o QR Code ali. Você vai clicar nele. Lembrando que aqui você já tirou o seu QR Code para você. Esse é o seu. Aqui em escanear é quando você vai escanear o QR Code de alguém. E, pessoal. Voltamos. Vamos voltar. Tanto aqui. E aqui, pessoal. Nos três risquinhos você clica de novo e coloca em redefinir que é o código QR Code. Aí pede se você quer redefinir. Sim. O código anterior foi cancelado e um novo QR Code foi criado. Então, aquele QR Code que você tinha antes e que você estava divulgando e as pessoas estavam te chamando com aquele QR Code lá e já não vai mais existir. E você, sim, criou um novo. Então, assim, às vezes você está divulgando demais. Acabou tendo alguma perturbação com aquele QR Code. E você quer redefinir, quer ter um outro, simplesmente vai fazer isso daí. Então, vai lá em redefinir o QR Code. Beleza, então, pessoal. A dica de hoje, então, era isso. Então, era como você usar aí o QR Code do teu WhatsApp. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. terei maior satisfação em esclarecer para vocês. Eu vou estar sempre respondendo assim que possível todo mundo. Beleza, pessoal? Então, se gostou do vídeo, dessa dica nova aí, então já se inscreve no canal porque vem novidades por aí. Sempre a gente está lançando vídeos novos todas as semanas, tá? Sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital e muito mais. Então, se inscreve no canal, meu amigo. Se inscreve aí, clica ali no botãozinho vermelho logo abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.